Olha aí o programa Criança Feliz do Ministério da Cidadania, que leva atenção especial à primeira infância, terá a participação de novos municípios. A lista saiu hoje no Diário Oficial da União. Vamos ao Rio de Janeiro. Alessandra Lago tem os detalhes pra gente. Bom dia, Alessandra. Olá, Renata. Bom dia. É isso mesmo. Mais de 80 municípios em 17 estados vão participar do programa Criança Feliz do Ministério da Cidadania. No estado do Piauí foram 12 adesões. Aqui no Rio de Janeiro, o município de Porciúncula vai integrar o programa. Para participar, o município tem que ter pelo menos um centro de referência de assistência social e no mínimo 140 pessoas que se encaixem no perfil do programa. O Criança Feliz prevê visitas domiciliares para ações de saúde, educação, assistência social, cultura e direitos humanos a famílias de baixa renda. O atendimento é voltado a gestantes e a crianças de até 3 anos, além de pessoas com deficiência com até 6 anos de idade. Hoje, o programa que começou em 2016 está em mais da metade dos municípios brasileiros. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Alessandra, pelas suas informações. Obrigada, Alessandra, pelas suas informações.